Vamos lá, o Francis Teixeira está trazendo aí para nós, essa também, Francis, sinceramente, é isso mesmo? Isso mesmo, Amadeu, infelizmente, filho 04 de Bolsonaro faz ataque homofóbico ao governador Eduardo Leite, segundo Jair Renan, abre aspas, o nosso governador de Santa Catarina dá fuzil, o do Rio Grande do Sul dá outra coisa, fecha aspas. Meu Deus do céu, que contexto. Então, Amadeu, o Jair Renan, que é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú, ele publicou um stories nas suas redes sociais ontem comentando sobre a segurança do estado de Santa Catarina, os dados do anuário da segurança pública que colocam Santa Catarina como um dos estados mais seguros do Brasil. E ele aproveitou, além de elogiar o Jorginho, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo do PL, aproveitou para criticar e atacar um ataque homofóbico ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem a cartela, Amadeu, com a fala abjeta. Vamos lá, Ari, olha o que ele disse aí. Santa Catarina segue sendo o estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa. Lembrando, Amadeu, que o governador gaúcho Eduardo Leite, ele é homossexual assumido e não é a primeira vez que o Jair Renan é acusado de cometer homofobia e vale sempre destacar que homofobia, desde 2019, é tipificado como um crime inafiançável e imprescritível no nosso país, ali podendo o acusado ser condenado de um a três anos de reclusão. E, infelizmente, eu aposto aqui que não será o último caso do tipo envolvendo o Jair Renan, que reiteradamente é acusado de cometer homofobia. É um jeito abjeto de fazer política, é conquistar voto através da homofobia, professor Vila? Exato, exato, exatamente isso, Amadeu. E ele está num momento particular do estado de Santa Catarina, é bom lembrar que, politicamente, Santa Catarina nunca teve esse cenário que tem agora, nesse momento, nesses últimos anos, que é um cenário ultra, ultra, ultra conservador. Ela viveu outros momentos históricos, distintos desses. Teve, na época de Arena e MDB, há muito tempo atrás, o bipartidarismo, a cidade de Lages, por exemplo, em Santa Catarina, foi um exemplo de administração pública, motivo até de livro. Mas o estado acabou seguindo outros caminhos políticos e teria de estudar até porque eu não teria nem como resposta. Agora, o uso desses ataques, e aí, claramente, violando a legislação brasileira, como bem destacou o França, vai ser reiterado, porque esse rapaz quer ser o mais votado em Camboriú, como vereador. E já é candidato a deputado federal em 2026. Então, ele vai usar e abusar disso, enquanto não tiver uma devida condenação penal. Ari. Quero, antes de mais nada, mandar um abraço para o Diego Pupi, ex-assessor de Jair Renan, e que disse à Polícia Federal que era namorado dele. É, o Jair Pupi disse, olha, a gente saía com as garotas e tal, mas a gente teve um longo relacionamento. Então, um abraço para o Diego. Agora, essa obsessão de alguns integrantes da extrema-direita com a sexualidade alheia... Psicanálise explica. Eu já ia dizer que quem entende mais do... Assim, que consegue fazer essa análise melhor é o Ari, né? Que ele entende mais de psicanálise do que eu. Psicanálise explica, viu, essa obsessão. Mas, realmente, não é de surpreender. Agora, isso só acontece, o Fran se explicou bem, homofobia é crime, é inafiançável, imprescritível. Mas, o que a gente vê na prática é que as pessoas que acabam cometendo crime de homofobia ficam por isso mesmo. Dificilmente vai para frente, a condenação, às vezes, é atenuada, porque, geralmente, a pessoa não tem antecedentes criminais. E a coisa vai passando, vai rolando, acho que a aplicação mais dura da lei garantiria, ou, pelo menos, reduziria esses casos no nosso país. Não, o triste mesmo é saber que isso rende voto. É o mais triste. É que tem alguém que se identifica com isso aí, com essa baixaria, com esse jeito vomitativo de fazer por isso. E, como já disse o Caetano Veloso, quando todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. Atenção para, olha...